E aí E aí E aí Coisa feia E coisa feia Que coisa feia Você comeu inseto Você comeu inseto Você comeu Não, não, fica aí, fica aí Você comeu inseto, encosta em mim não Que coisa feia Soneca Não, não, não Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Não, não, não encosta em mim Fica aí, você não vai subir Nem adianta fazer graça Não, você comeu inseto Você acha bonito fazer isso? Você acha bonito? Hein, então vamos com você Você acha bonito? Que coisa feia Não, não adianta que eu não vou fazer graça com você não Você acha bonito, rapaz? Você comeu inseto? Não, não achei bonito não Não, não adianta que eu não vou fazer graça com você não vou fazer graça com você não adianta que eu não comezão Não, não adianta Vá que samo bonito? Você acha bonito? Você comeu um inseto? Que coisa feia. Que coisa mais feia. Eu não achei legal. O que você quer? Ah, não tem papo contigo não. Tchau, tchau. Tô indo embora. Tchau. Ó, não tem graça. Olha pra mim. Ai. Ah, não tem gracinha não. O que tu quer coçar na barriga? Tá ronronando, tá? Tá com cosquinha, tá? Sente cosquinha. Sente cóstica. Cóstica? É? Ó, vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Aqui, aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É o gato mais sem vergonha que existe. Gostou? Tá brincando? Hã? Gostou de brincar? De escorregar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.